Hoje eu só quero beber mais Trinques e trinques nos bares Eu só quero me acabar Não quero nem saber Hoje eu só quero beber Mais trinques nos bares Eu só quero me acabar Não quero nem saber Enche meu copo, quero mais um gole Acendo um novo cigarro Pra esquecer da dor Dou mais um trago, lá Vem o dia de ontem, exagerei na dose Embriagada de amor, ou até overdose Curtindo essa onda, não me note Tô sentindo a ressaca de um mês Do mesmo porri Que desgraça, já tô loucona e nem sei disfarçar E aquele filha da p*** não sai da minha cabeça E acabando em drinks Nas baladas te esquecendo em cada gole Que tomo dessa garrafa Então volta, perdoada Se depois voltar pra mim te cubro de garrafada Cumprido, errou na flecha, mas não tem problema Estou bombando e você Um pedacinho do meu esquema Então pode chorar Que eu não quero mais você Porque hoje eu vou me acabar E não quero nem saber Hoje eu só quero beber Mais trinques e trinques nos bares Eu só quero me acabar E não quero nem saber Hoje eu só quero beber Mais trinques nos bares Eu só quero me acabar E não quero nem saber Salta, é que Lilimum, garçom chega e me serve Eu não tô bebida e nem tô chapada Eu só tô alegre Bebendo pra esquecer o gosto da sua boca Que coisa louca Mal terminamos e já me trocou por outra Não vem tentar me enrolar, seu otário Eu vi você beijando a mina feia pra caro Não vem cortar minha onda, não, não Eu vou te esquecer essa noite Jogando, jogando minha bunda no chão Bebo pra esquecer, bebo pra celebrar E se nada acontecer, bebo pra que aconteça Bebendo essa breja até que amanheça Entorno o álcool até tonte a minha cabeça Não quero mais você, melhor se adiantar E se tu aparecer eu meto logo a boca Não quero mais você, melhor se adiantar E se tu aparecer eu jogo a Hoje eu só quero beber mais Drinks e drinks nos bares Eu só quero me acabar, não quero nem saber Hoje eu só quero beber mais Drinks nos bares Eu só quero me acabar, não quero nem saber Faz parte, se perder pra se achar Se afundar, pro novo ciclo começar